Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje eu trago aquele vídeo sobre movimentação que vocês tanto pediram Vou ensinar um pouco sobre bug de passo, sobre double jump, outras formas que tem de subir em caixa e tal Vou tentar explicar bem certinho pra vocês E eu, pra complementar esse vídeo, coloquei na tela e também o meu mouse e o teclado ali em tempo real, ó Quando eu mexo o mouse dá pra ver a direção que eu tô mexendo, quando eu clico, quando eu tô bugando o passo Dá pra ver que eu fico flodando o W e tal Então eu acho que assim facilita pra vocês entenderem como funcionam as movimentações do cross Então já deixa aquele like aí pra fortalecer e bora lá Começando pelo bunny hop, que eu acho que é uma das coisas mais fáceis que tem Porém tem alguns detalhes depois que mudou um pouco o som da movimentação Antes era só você sair correndo e começava a bunar e tal e você não fazia barulho algum Porém, hoje em dia se você começa bunando de frente, você começa fazendo barulho Pra você ter uma movimentação clean, sem fazer barulho, você precisa começar bunando de costas Vocês podem ver que o pessoal do competitivo inclusive faz isso Sempre quando vai bunar, agacha e começa a pular assim de costas E dessa forma não faz nenhum barulho, mesmo quando você vira de frente E pra bunar é algo bem simples, eu vou mostrar aqui de frente como que é Você aperta o espaço, segura o ponto e só fica acertando o espaço no timing Dessa forma tu vai ficar pulando Mas de início é um pouco difícil porque você não vai ter esse timing de ficar apertando espaço E se você aperta no tempo errado acontece meio que isso, você fica meio que bunando no mesmo lugar Então vai treinando, entra aí no modo bot, sei lá, tenta pegar o timing e você começa a fazer de costas e tal Até ficar com um bunny hop bem redondinho É bem fácil de aprender rapaziada, sério, não tem muita dificuldade E no cross você pode até tirar bunando né, que a arma não pega muito recoil Tipo ó, eu comecei a bunar, quero dar um sprayzão, os primeiros tiros eles vão meio separados Mas rapidinho o spray é corrigido ó, e você pode dar spray bunando De copy também, isso aqui é muito bom, pega bastante Então é uma coisa que ajuda bastante aí na tua gameplay E agora o segundo tópico é o bug de passo Que é uma coisa aí que é muito usado, principalmente no elo alto, no competitivo, em todo canto é usado Que basicamente é você andar mais rápido e sem fazer barulho algum Tipo assim ó, eu tô andando de lado, sim, não tem como andar reto assim bugando o passo Tem que ser de lado, você pode ir dando umas olhadinhas com o mouse assim pro lado e tal Pra tentar pegar mais informação Mas no geral é isso, você anda de lado e não faz barulho E anda bem rápido né, é bem mais fácil do que você usar o shift ó Olha a velocidade que eu vou no shift, olha a velocidade que eu vou bugando o passo E pra bugar passo é algo muito simples também Só precisa ter uma boa coordenação Você basicamente precisa segurar o botão da direção que você quer ir Que é no caso o A ou o D No caso aqui ó, eu vou bugar pra esquerda Eu vou segurar o A e vou ficar spamando o W ó Igual vocês estão vendo o W piscando ali ó, eu tô apertando o W sem parar Eu quero ir pra direita, eu seguro o D e fico spamando o W também E também tem como você fazer pra trás É só você segurar as teclas e ao invés de você apertar o W, você vai apertar S ó Eu tô bugando, só que agora eu tô dando uma recuada ó Ao invés de estar indo pra frente, eu vou recuando com S Então o bug de passo é uma coisa bem simples e que ajuda muito Principalmente pra você abrir pixel, pô O primeiro tiro do cross geralmente não tem recuai algum Então você pode abrir voando aqui ó, bugando o passo Que o tiro vai totalmente preciso ó Você abre igual um jato na tela do cara Então é uma movimentação aí que é bem necessária Pra quem quer subir de elo, pra quem quer aprender mais o jogo Isso aqui é meio que obrigatório E agora o terceiro tópico é sobre double jump Que é basicamente subir em caixes E tem diversas formas pra fazer isso e eu vou mostrar todas pra vocês Começando pelo espaço, espaço, control Que é a mais básica, a mais antiga aí que todo mundo conhece Você tem que apertar espaço, espaço e control no final Igual eu tô fazendo ali ó Espaço, espaço, control no final Milagre, eu não tô errando quando eu tô tentando ensinar Mas é basicamente isso, espaço, espaço, control no final Você pode subir de lado assim ó, você tem que sempre estar segurando na direção da caixa Pra subir com mais facilidade Assim, eu tô de lado da caixa Eu vou segurar o A, eu vou dar o espaço, espaço, control E essa mania que eu tenho de apertar shift é apenas mania Você não precisa apertar Eu só tenho esse costume quando eu chego perto da caixa pra subir E eu seguro shift Mas não é algo necessário Você pode só chegar aqui, espaço, espaço, control no final Esse negócio de eu apertar shift quando eu vou subir É uma coisa que eu peguei costume há muito tempo Eu não sei nem porque eu peguei esse costume, mas ficou E é uma coisa que eu não vejo diferença Não vejo o que vai mudar se eu chegar correndo e tal Ou no shift Não acho que vai fazer diferença Então eu mantenho assim E tem como você fazer de costas também Tem como fazer de todo jeito Então é algo bem simples E agora eu vou passar pro quarto tópico Que é como subir em caixas mais altas Mas lembrando que esse negócio de subir em caixas mais altas Da mesma forma pode subir em caixas menores assim Tem algumas paredes que dá pra escalar Igual na Minas Que eu consigo subir naquela janelinha da base do GR dessa forma Que basicamente é Você vai chegar numa caixa Ou em algum lugar que você quer subir Você vai segurar o WS Vai manter pressionado Vai ficar apertando espaço contra Até você dar essa travadinha Aí quando dá essa travadinha Tu pula Ou tu aperta contra Que você vai subir na caixa mais alta Isso aqui ajuda bastante A você alcançar diversos locais Que são difíceis de subir Mas é uma movimentação mais letra É uma movimentação que eu erro mais Que eu não faço tão bem assim E eu acho que é por causa de Não ser algo que eu uso tanto também Não é algo tão rápido de você usar Não é algo tão útil Tipo em alguns momentos dá pra usar Mas não é sempre E agora pra finalizar Eu quero falar também sobre o pulo do ESC Que é uma coisa que eu aprendi recentemente E eu achei algo meio roubado Porque você sobe na caixa sem fazer barulho algum E é difícil você errar Você vai encostar na caixa Você vai apertar o ESC Você vai segurar W e espaço Quando você clicar em fechar Você vai segurar o CTRL E assim você vai subir na caixa com um pulo Sem fazer algum barulho Você pode fazer isso de lado e tal De costas Dá pra fazer de qualquer forma Mas eu não tenho tanta experiência nesse pulo Então eu vou só de frente Eu só uso isso em poucos locais Como na 4 caixas da México Eu vou mostrar pra vocês agora Aqui é um lugar que eu usava muito O WS pra subir E demorava bastante Era uma movimentação que ficava muito complicada e tal Nessa primeira caixa você dá o espaço Espaço CTRL Que seria o Double Jump E pra subir essa segunda Aqui não tem como subir no Double Jump Tem que subir com esse pulinho do ESC Eu vou errar provavelmente algumas vezes Porque esse aqui não é um pulo fácil É um pulo meio carniça de fazer Mas dá pra fazer É Eu acho que só porque eu tô gravando Não vai né Mas vai Eu vou até aí Aí ó Foi Aí eu subi aqui na 4 caixas E é uma posição que pô É muita vantagem Porque mano Quem é maluco de entrar Mirado aqui Tá ligado? Tem tanto lugar pra mirar nesse meio E aqui de cima você consegue pegar Tanto quem vem aqui do B Quanto quem vem da ponte Sobe do A Do MF e tal Então pega qualquer posição Mano E quando o cara morre pra tu aqui em cima Você pode matar o cara E só olhar pro chat O cara fica muito tilt É muito bom E agora eu também vou deixar um exemplo Do WS Que eu falei pra vocês aqui Da janelinha da Minas E nesse caso aqui Não tem como subir com aquele Jump do ESC Na 4 caixas da México Eu falei pra vocês que eu consegui subir com WS Depois eu descobri dessa forma Que é mais fácil Porém nesse caso aqui Não funciona Apenas WS Não tem como subir com pulo do ESC Pode ver que é um lugar mais alto e tal Você tem que ficar fazendo Ó Eu já acertei de primeira É o WS espaço contra Aí você tem que dar um pulinho E entrar ali pra dentro Às vezes você vai errar Às vezes não vai entrar e tal E agora eu não vou acertar de primeira É Acertei Aí ó Entrei Então é uma movimentação bem roubada E que não fica fazendo tanto barulho E você surpreende bastante subindo aqui Aquele lugar ali que o JVS está Também tem como subir Fazendo esse WS espaço contra Você sobe nessa janela aqui Sobe nessa aqui E dá o WS pra subir aqui ó Você basicamente vai ficar aqui em cima Vou mostrar pra vocês Esse é um pulo bastante chato de subir Eu não sei porquê Ele não agarra muito bem aqui na parede É E agarro fácil Só porque eu falei Mas ó Você fica com uma visão privilegiada Eu acho que quem tá de fora Não te vê se você não colocar arma assim E colocar isso assim Se tua arma tá vazando pra lá É só você ficar virando assim ó Mirado pra cá Ou mirado assim Que não vai vazar tua arma Fica uma posição aí diferente também Você pega o cara de surpresa subindo aqui E pega o cara de surpresa subindo aqui Até mesmo entrando no meio E não toma da fresta Então é uma posição que fica bem roubadinha Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo rapaziada Comenta aí o que vocês querem de vídeo de dicas Eu posso trazer pra vocês E não esquece de se inscrever no canal Pra dar aquela moral Beleza? É nóis E até o próximo vídeo Música Música Música